E aí, pessoal, como ficam nossos estudos, então, dessa música maravilhosa que é a Palavras ao Vento, da Cássia Ehler? Então tá, vamos lá. Começando pelo acorde de Lá Maior, aonde a gente vai estar fazendo o ritmo uma vez cada, e quando for finalizar a música, eu vou falar, atenção, parou em Lá, ok? Um, dois, três e... Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina para, em cada olhar, Deixa a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas Palavras, palavras, momentos Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina para, em cada olhar, Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Palavras Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva Quero poder jurar Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas Palavras, palavras, momentos Palavras, 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 ao vento Atenção, parou em Lá. É isso aí, pessoal. Se precisar, volte o vídeo, faça de novo, né? Muito bem, parabéns para quem conseguiu também e vamos lá para o próximo vídeo, para a nossa próxima música de dois acordes só.